Fala aí, fã bonita! Aqui é o Malã0202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal, senhores, mais um vídeo de The Sims 4 aqui pra vocês, a saga da nossa família Costinha aqui. Meu Deus do céu, o que foi o nosso último episódio, senhores? O Cu morreu. O Cu morreu, gente. O Cu morreu assim do nada. Pê, pê, pê! Foi tipo assim, morreu de fome, um sim que tinha interação, tava livre ali pra pegar a comida que ele quisesse, podia catar um coco, uma banana, podia ter pego coisa na geladeira, né? Igual uma pessoa normal faria, né? Tudo bem que ele é uma serela, não é uma pessoa normal. Podia ter pescado alguma coisa, ter comido uma alga, uma planta, mas não, morreu de fome no nosso último episódio. E se você não foi lá ver, vai assistir porque foi muito engraçado, senhores. Mas é o seguinte, a nossa saga continua, deixa o seu gostei e vem comigo. Muito bem, senhores, temos aqui o quê? Um filho triste que tá na escola, muito triste, tá boladíssimo, porque o papai morreu. Temos aqui uma... não é esposa, né? Eles não chegaram a casar, uma namorada viúva, senhores, que também tá muito triste, porque o namorado... Na verdade, eu não sei dizer se ela gostava dele ou não, a gente nunca chegou muito a entender aí como é que eram esses sentimentos, né, senhores? Definitivamente nunca chegamos a entender muito bem. Mas, bom, galera, eu não vou negar pra vocês que eu fiquei um pouco chateada que o Cu morreu agora, né? Porque, querendo ou não, a gente tinha outros planos para esse sereio. A gente queria que... e ela tá fazendo o quê? Ela tá fazendo o quê? Tá escrevendo um artigo de conservação. Ah, tá, a gente tá aumentando a lógica dela. Só isso que eu queria lembrar o que é que a gente tava fazendo. Mas, querendo ou não, eu tinha outros planos para o Cu, gente. Eu queria... olha, ganhei um dinheirinho e eu vi que as contas chegaram. Deixa eu só... o que você tá fazendo aí agora? Escrever artigo. Gente, escrevendo outra... eu gostei. Depois terminar, vim aqui pagar. Ó, mil, mil, mil se milhões direitinho, gente. Ih, o Tretão voltou com o projeto da escola pra tá concluindo, senhores. Ok, ok. Bom, mas voltando ao assunto, eu tinha outros planos pro Cu, senhores. Eu queria matá-lo de... ai, gente, é muito errado. Eu queria deixar ele desidratar, né, senhores? Pra gente ver como é que seria uma morte de uma sereia por desidratação. Porém, tentando da viajar, que a Dona Morte veio aqui e fez o trabalho pra gente um pouco mais cedo. Não do jeito que a gente gostaria, né? Se ele tivesse morrido desidratado. Eu ia achar show? Eu ia achar show. Porque a gente, pelo menos, a gente ia conseguir, senhores... A gente ia conseguir ver a morte que a gente queria ver, né? Mas não. Morreu de fome. Foi complicado, né? Foi complicado. Acabou com meus planos aí no rolê aqui. Mas, bom, a gente tem que cuidar aqui, querendo ou não, da Tainá também. Tainá tem que estar se sentindo bem. Porque agora ela tá... Ela só precisa chegar no nível 8 de lógica pra ser promovida. E a gente conseguir começar a ganhar um dinheirinho decente, né, senhores? Convenhamos. Eu quero um dinheiro decente aqui. Porque a gente não tá ganhando tão bem assim ainda não. E eu queria muito morar numa mansão na praia. O que é mais legal do que morar numa casa na praia? Morar numa mansão na praia, né, senhores? Convenhamos, convenhamos. Mas, bom, deixa ela se divertir aqui um pouquinho. Depois ela vai lá comer o que ela tiver que comer. E a gente tem que cuidar da criança também, né? Era bom cuidar da criança também, né, Marlena? Pelo amor de Deus. Mas, bom, a gente tem aqui o trabalho escolar dele pra estar fazendo. Que a gente vai fazer ele aonde der pra colocar, né? Que no caso pode ser aqui mesmo. E vamos colocar ele aqui pra estar trabalhando cuidadosamente. Porque, filho meu, não vai tirar nota baixa aqui nessa bagaça, senhores. Não vai. Isso é uma coisa. Ele é sereinho mesmo? Aqui eu tô vendo um bichinho. Só que ainda não aparece pra gente a hidratação. Aparece higiene. Eu acho que ele é um sereinho mesmo. Como? Porque ali o negócio dele tá... Não sei, não tô... Eu acho que é. Que das ondas? Não tem uma cauda? Eu acho que é porque ele é um sereinho. Tá, Iná, quem me liga? Makoa, Makoa não é sereio. Não temos interesse. Só temos interesse em sereios, né? Por favor. E falando nisso, Tá, Iná está carente. Tá precisando conversar, senhores. A gente vai ter que sair por aí e ficar de olho aqui nesse mar. A gente tem que limpar essa praia, gente. Pelo amor de Deus. Makoa quer vir passar o tempo. Ah, vem aí, né, mano? Pelo menos... Eu fui lá. Eu sei que era ele que queria vir aqui. Ok, viemos nós então aqui. Já que nós tá aqui, vamos conversar. Porque eu tô precisando conversar. Vamos conscientizar sobre coisa aqui. E vamos... Cadê, mano? Eu queria só bater um cantal... Ah, cantar sobre dia de desconto. Ela tem que gastar pelo menos 500 milhões. Ah, não, gente. Eu não tô precisando comprar nada na minha vida, não. Vou comprar só porque tá com desconto. Não tô precisando, mas vou lá comprar porque tô com desconto, né? Não faz muito sentido, convenhamos. Mas ok. Vamos colocar ela pra bater um papo sobre qualquer coisa. Só pra gente usufruir aqui. Estamos utilizando esse moço. Não tem intenções nenhuma a não ser usar ele para coisar as minhas necessidades, né? Querendo ou não, senhores, se vocês forem ver, a gente tá sendo muito megera aqui nessa série, né? A gente tá muito usando as pessoas. Aí que é errado. A gente tá precisando conversar, né? Ele tá aqui. Nós estamos aqui. Vamos expressar admiração. Quem sabe esse moço não vira nosso melhor amigo, né? Vamos reclamar dos problemas. Vamos pedir um conselho. Vamos... O que mais que a gente pode fazer pra tá melhorando esse lance dela tá triste, mano? Ah, vamos fazer várias coisas aí, senhores. O grande lance aqui é subir esse social. Ó, que lindo. Estão fazendo aqui uma escultura de areia junto, né? Eu queria que aumentasse o social, mas tá aumentando a diversão. Ok, dois em um. Dois em um. O social tá baixando, na verdade. Gente, vocês não conseguem fazer escultura de areia enquanto conversa? Não dá pra fazer mais uma coisa ao mesmo tempo? Não conseguem. Eles não conseguem fazer os dois, senhores. Mas ok, fizemos um gnomo e ele trabalha como agrimensor no local Fundação Observar e Conservar. Legal. Falou, meu querido. Já fiz aqui tudo o que eu queria fazer com você, já aumentei as minhas coisas. Agora, querendo, nós não precisamos focar nas nossas coisas, né, senhores? Senhores, eu lembrei de uma coisa. Vocês comentaram na última série uma coisa seríssima, seríssima, que é... Malena, você lembrou de colocar o envelhecimento no tempo normal depois do Big Brother? Não, tanto que a Tainá tem 55 dias até envelhecer. Tudo bom! Temos um sério problema aqui que a gente precisa arrumar. E muito obrigada, Samuel, que comentou isso pra gente, senhores, que definitivamente... Eu já acabei esquecendo. Tempo normal, né? Normal, senhores. Vamos aplicar aqui e vamos ver quanto tempo que a Tainá vai demorar agora pra ela virar uma adulta normal. 14. É, eu acho que a gente tá precisando... Vamos fazer um bolo. Vamos fazer um bolo. Vamos adiantar esse aniversário aqui, porque querendo ou não, já era pra ela ser uma adulta. Já era pra ela ser uma adulta, ela tá jovem adulta, né? Vamos ser uma adulta aqui por agora. E a gente aproveita e já faz aí alguma coisa pra comer, porque ela tá ligeiramente com fominha. E ligeiramente o quê? Mijando nas calças também. É normal. É normal. Mas, bom, bolinho feito. Meu amor, vai fazer xixi. Pelo amor de Deus, vai fazer um xixi. Cadê meu filho pra ver a mãe dele ficando velha? Cadê? É assoprar velas. Vamos lá, Tainá. Parabéns. Não mudou nada. E o moleque tá chorando ainda, mano. O que ele tá fazendo aqui? Conversar na sala de bate-papo infantil. Ih, tá trocando ideia com quem? Com o que tu tá falando, tu? Bom, vamos lá. Vamos fazer um papel de mãe? A gente nunca pegou pra cuidar direito desse menino aqui, né, gente? Vamos se entusiasmar com bolo. A gente fez um bolo. Vamos chegar pra ele e falar assim, aí, fiz um bolo. O bolo tá top. Ah, e outra coisa, antes que eu esqueça. Precisamos colocar aqui a lanterna protetora, senhores. Pra ele não ter problema com os bichinhos debaixo da cama, né? Pelo menos agora o menino não vai ter mais problema com o bicho papão, essas coisas e por aí vai, né? Mas, bom, a gente precisa muito chegar nesse nível 8 de lógica pra gente conseguir a promoção, mano. Precisamos muito, mas muito mesmo. Porque é só isso que falta, cara. Mas, ó, quero saber de vocês. O que que a gente pode tá fazendo, né, em relação a outra sereia pra gente fazer o nosso experimento, né? Deixem aí. Ui! Falando em experimento, falando em sereia, a Tainá quase foi. Pelo amor de Deus, a Tainá quase que foi. Botei ela pra... Gente, já pensou enquanto eu tô falando aqui de fazer o experimento com outra sereia, a Tainá bate as botas? Já pensou? Pelo amor de Deus, senhores. Mano, a gente tem que, querendo ou não, tomar muito cuidado com esse bagulho da sereia, velho. Tem que tomar muito cuidado, mano. Como eu só ia dizer, senhores, quero saber de vocês. Digam aí pra mim qual o plano agora pra gente descobrir como é uma sereia se desidratando, mano. O que que a gente faz? A gente tenta arrumar aí um namorado, uma namorada pra Tainá, ou a gente só sequestra uma sereia mesmo, entendeu? O que que vocês gostariam que a gente fizesse, mano? Comenta aí, senhores. Vocês sabem que o meu nome de vocês é sempre muito importante e a gente sempre faz aqui as nossas decisões em conjunto. E eu super esqueci do trabalho do menino aqui, gente. Pelo amor de Deus, ajudar com o projeto, né? Vamos colocar ele ali pra estar indo trabalhar. Que foi o que eu falei. Filho meu, vai ter nota boa. Nós sempre fazemos os projetos muito, muito que bem, né, senhores? Mas vamos lá, trabalhar cuidadosamente. Com a Tainá ajudando, querendo ou não, a gente acaba terminando isso aqui um pouquinho mais rápido, né? Tudo bem que o menino tá o quê? Tá fedido, tá querendo mijar nas calças, tá morrendo de fome, tá entediado, né? Mas vamos terminar esse projeto aqui. Ih, parou, parou, parou. Tá bom, tá bom. Ih, olhou o cu aqui. Pai amado, gente, mas eu achei que ele tinha... Mas ele não tinha morrido fora, mano. Ele morreu na outra praia. Gente, a casa tá assombrada agora. Agora lascou. Lascou total, total e completamente aqui, senhores. O que a gente faz agora com esse fantasma que vai ficar andando pra cá e pra lá? Pelo amor de Deus, senhores. Pelo amor de Deus. Mas, bom, vamos lá. Já tomou banho, já fez o xixi. Consegue terminar esse trabalho com um pouquinho de fome, né, garoto? Pela... O que eu faço com esse fantasma agora, velho? O fantasma do marido voltou e tá lavando a louça. Pode ficar. Eita, não come isso não, moleque. Tá estragado, tá estragado. Tá estragado. Eita, joga isso fora. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos abrir isso aqui. Vamos jogar isso aqui fora. E pega um pedaço desse bolo. Gente, o barulho do... Ih, que isso? O Tritão está passando por uma fase. Ele começou a ser o maldoso com os outros sims. Eita, que isso? Serenha do mal isso aí, hein? Serenha do mal, senhores. Mas, bom, Tarná já acabou. Chega. Ai, ela tá precisando se divertir de novo. Eu só queria colocar ela pra começar a pesquisar essa conservação aí pra bater esse nível, mano. Tamo na metadinha dele, senhores. Ai, tem que trabalhar. Nada tá andando do jeito que eu queria aqui nessa série, senhores. Mas, seguinte, galera. Se você curtiu o vídeo de hoje, não esqueça de deixar aquele gostei que é muito, mas muito importante. Não esquece também de se inscrever no canal, porque a gente tem vídeo todos os dias aqui pra vocês. Fechou? Então, deixa aquele likezão, se inscreve. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo da loira e eu fui!